Chama, papai! Sucesso nosso aí! Essa vai tocar no paredão, papai! É o som do paredão! Rasga! Ô, liga o som! Vai aumentar o som do paredão! Ô, liga o som! Vai aumentar o som do paredão! Se liga que as meninas vai botar pressão! Se liga que as alvinhas vai botar! Chama! Ô, liga o som! Vai aumentar o som do paredão! Ô, liga o som! Vai aumentar o som do paredão! Se liga que as meninas vai botar pressão! Se liga que as alvinhas vai baixar! Ela fica louca e o peito paredão! Bota a mão no joelho e joga o rabetão! Ela fica doida e o peito paredão! Bota a mão no joelho e joga! Vai empina, 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 empina! O rabetão, empina, empina! Vai com a mão no paredão! Empina, empina, empina o rabetão! Empina, 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 empina o rabetão! Empina, empina e bota a mão no paredão! Empina, empina, empina o rabetão! Segura a pressão dos paredões! Se liga que as alvinhas vai botar pressão! Se liga que as alvinhas vai botar chama! Eu ligo o som! Vai aumenta o som do paredão! Eu ligo o som! Vai aumenta o som do paredão! Se liga que as alvinhas vai botar pressão! Se liga que as meninas vai xingar! Ela fica doida e o peito paredão! Bota a mão no joelho e joga o rabetão! Ela fica louca e o peito paredão! Bota a mão no joelho e joga o rabetão! Empina, 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 empina o rabetão! Empina, empina e bota a mão no paredão! Empina, empina, empina o rabetão! Segura a pressão dos paredões! Empina, empina o rabetão! Vai lá que empina, empina e bota a mão no paredão! Empina, empina, empina o rabetão! É o som do paredão! Se liga que as alvinhas vai botar pressão! Se vai meu patrão, David Balixer! Chorou papai S3 produção Ramo no bico Chorou meu fim Chama no pisor Chama na peça Bora já já Tá já o camaré